Bom dia turma, mais uma semana iniciando, hoje não é segunda, terça-feira né, terça-feira dia 8 de setembro, já que ontem foi feriado nacional né, o dia da independência do Brasil. O dia em que Dom Pedro né, levantou aquela espada e gritou, independência ou morte, libertando o Brasil de Portugal. No caso de hoje, 8 de setembro né, dia mundial da alfabetização, até porque é mais e muito mais do que ler e escrever, é a habilidade de ler o mundo. Quem lembra de como foi os seus primeiros momentos na leitura né, do caminhar pela rua, ler as placas, os outdoor, o que havia escrito nas caixas. Quer dizer, esse processo da aprendizagem, da leitura é de suma importância e nos torna cada vez mais importante ainda para o mundo em que vivemos, até porque a leitura é de suma importância né. E esse momento da alfabetização é incrível, é incrível. E hoje, no dia mundial da alfabetização, certo, teremos as nossas aulas de ciência e história. Acompanhe a agenda de hoje. Acompanhamos a nossa agenda de hoje né, segunda semana de setembro, 8, terça-feira, teremos a disciplina de ciência com o conteúdo Os Animais né, com a atividade no caderno sobre classificação dos animais. E também, livro do reforço, páginas 142 e 143. Já na disciplina de história, as escolas ao longo dos tempos, com a atividade no livro, páginas 41 a 43 e no reforço 87. Nosso informativo de hoje né, em comemoração aí, é ao dia mundial da alfabetização, literatura brasileira. E o grande mestre, o maior dos nomes da literatura brasileira, Monteiro Lobato. Como escritor literário, destaca-se nos gêneros de conto e fábula. Geralmente, o universo retratado pelo escritor são os vilarejos decadentes e as populações do Vale do Paraíba, no momento da crise do plantio do café. Foi um contador de histórias, preso ainda a certos modelos realista. Dono de um estilo cuidadoso, não perdeu a oportunidade para criticar certos hábitos brasileiros. Como a cópia de modelos estrangeiros, nossa sobrevivência ao capitalismo internacional. Sua ação, além do currículo literário, como intelectual polêmico, se estende também ao plano da luta política e social. Moralista e doutrinador, aspirava ao progresso material e mental do povo brasileiro. Moralista e doutrinador, realmente um grande mestre. Com isso, nós, na disciplina de ciência, vamos ver sobre os animais. Acompanhe. Na disciplina de ciência, nós estaremos realizando atividade no caderno, com cópia de texto e questionário relacionado ao habitat dos animais. E também os classificandos, né? Então, essa atividade, ela será realizada ao vivo, na aula online, pelo aplicativo Zoom. Onde vocês têm acesso a todo o horário da manhã. Aqueles alunos que não têm acesso, eles poderão estar tendo no grupo do WhatsApp, né? Após a finalização da aula. Mas, além disso, terão também para casa, atividade no livro do reforço. Lá na página 142. Os animais. Primeira questão. Complete a cruzadinha com o nome dos animais. Observe os exemplos. Claro que eles estão separados em quantidade de letras. Já na segunda questão, escolha entre os animais da cruzadinha da questão anterior. Na terceira questão, já na página 143. Circule com a mesma cor os mamíferos que possuem os mesmos hábitos alimentares. Os mamíferos carnívoros, você vai pintar de vermelho. Os herbívoros, de verde. E os onívoros, de azul. Nós temos o tigre, porco, o lobo-guará, a onça, a vaca, o cavalo, o leão, o ser humano. Tá certo? Então, esses animais, vocês vão estar aí pintando de acordo com as cores. Essa é a atividade que você vai fazer no horário da tarde, no livro do reforço. Então, acompanhe agora a aula de história. Na nossa disciplina de história, hoje, teremos o conteúdo As escolas ao longo dos tempos. As escolas, assim como tudo na vida, foram se modernizando com o tempo. Antigamente, haviam escolas específicas para meninas e escolas específicas para meninos. Ou seja, os dois não podiam estudar na mesma escola. Isso acontece porque aprendiam coisas diferentes. Vejamos, as meninas, elas aprendiam a costurar, bordar, cozinhar. Enquanto os meninos, por exemplo, eles eram preparados para trabalhar fora. Então, nesse ponto, a gente já vê que as escolas, elas separavam os meninos das meninas. Eles aprendiam os conteúdos, sim, mas também aprendiam diferentes ações. Enquanto as meninas aprendiam coisas de casa, para ficar em casa, o homem já aprendia determinados conteúdos para ir trabalhar fora. No caso, são as prendas domésticas. Naquele tempo, as escolas eram bem mais rígidas. As crianças não podiam sequer conversar. Inclusive, para as crianças que falavam, questionavam ou se opõem a alguma regra da escola, castigos eram dados. Por exemplo, puxões de orelhas, ficar de joelhos sobre grãos de milhos e até receber palmadas. Havia até um instrumento para castigar as crianças fisicamente, a conhecida palmatória, que era um pedaço de tábua de madeira, que ao realizar qualquer das danações, o professor, né, ele batia com uma determinada palmatória. Atualmente, as escolas hoje são bem diferentes. As crianças são respeitadas e escutadas, e os castigos físicos foram abolidos, quer dizer, desapareceram de dentro da escola. Hoje, o que é visível e que estamos enfrentando com problemas sérios é o conhecido bullying, tá bom? Bullying é um termo de origem inglesa e tem a tradução ainda no Brasil, utilizada para qualificar comportamentos agressivos no espaço escolar, praticando tanto por meninos quanto por meninas, com o intuito de maltratar, intimidar, humilhar e amedrontar qualquer outra criança. Nesses casos, os atos de violência física ou não ocorrem de forma intencional e repetitiva contra um ou ou um grupo de alunos. Há várias formas de bullying. Algumas dessas são verbal, no insulto, na ofensa, no falar mal, no colocar apelidos, e zoar. Física imaterial, bater, empurrar, beliscar, roubar, furtar, ou destruir os pertences da vítima. E o psicológico imoral é a humilhação, é a exclusão, é a diminuição da pessoa, a chantagem, a intimidação e a diflamação. Quer dizer, vamos acabar com essas ações maldosas dentro das nossas escolas. Acompanhe agora a atividade do livro. Com a explicação do conteúdo de história sobre as escolas antigas, vocês estão agora realizando a atividade do livro de história na página 41, onde na primeira questão ele pede para que você observe a imagem abaixo e responda as perguntas. A. De que escola são os alunos da fotografia? B. Qual é o ano da fotografia? C. Qual é o ano escolar dos alunos? D. A classe era masculina, feminina ou mista? Já na página 42, tá certo? Na questão 2, ele pergunta, por que nas escolas do passado haviam classes separadas para meninos e para meninas? Terceira. Faça uma entrevista com seus avós sobre as escolas do passado. Vejam as perguntas. A. O que você estudava na escola? B. Como era a relação dos professores com os alunos? C. Os casos de indisciplina dos alunos. Como eram resolvidas na escola? D. Qual a sua melhor lembrança da escola? Na quarta questão, leia o poema. Na minha escola, todo mundo é igual. Lá na minha escola, ninguém é diferente. cada um tem o seu jeito, o que importa é ir para frente. Tem criança gorda, magra, alta, baixa, rica e pobre, mas todos são importantes, como prata, ouro e cobre. Na minha escola, se aprende que não existe perfeição e que todos nós precisamos é de carinho e atenção. Qual a mensagem passada pela autora por meio do poema? Na quinta questão, marque um X na resposta certa. Eu gosto de ser tratado com amizade, agressividade, respeito, exclusão, humilhação e apelidos, ou companheirismo. Você vai estar marcando aí o X nas opções corretas, de como você gosta de ser tratado. Na sexta, você sabe o que significa bullying? Descreva no espaço abaixo. E, sétima questão, escreva F para verdadeiro e V para falso. O bullying é uma brincadeira entre meninos e meninas. Todas as pessoas diferentes das demais merecem ser vítimas do bullying. Quem sofre bullying geralmente sente-se triste, com medo, não tem vontade de ir à escola. É normal ser agredido diariamente na escola. Já na oitava questão, o que podemos fazer para dizer não ao bullying? Fingir que não está havendo a agressão? Junto aos colegas, pedir ao agressor que pare? Procurar o professor ou a professora e contar o que está acontecendo? Falar para os pais sobre o que está acontecendo? Já na nona e última, observe a cena e escreva uma mensagem dizendo não ao bullying. Com esse nosso conteúdo, em relação às escolas antigamente, às de hoje, nesse ponto tão importante, que deve ser realmente tratado frente a frente com os alunos em relação ao bullying. A gente vê que se abastou pelas escolas, mas que nós, como papel de professor, de pais, de amigo do colega da sala de aula, nós temos a responsabilidade de protegê-lo, de dar atenção, de dar carinho, para que isso não se torne tão agressivo, porque não deva ser tão fácil. Então, a mensagem é realmente observarmos, não nos prendermos, não nos fecharmos, e sim colocar para fora, dizer realmente para as pessoas responsáveis por vocês o que está acontecendo. Só assim, tudo isso vai acabar. Para encenar a aula de hoje, o meu beijo, tenham um ótimo dia, e até amanhã. Tchau!